Olá, estudantes do nono ano. Que bom estarmos juntinhos para mais uma aula. Eu sou a professora Rosiane Portela, sua professora de língua portuguesa. Vamos ver a temática de hoje? Hoje, texto de divulgação científica. E o nosso pensamento é de Rubem Alves. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfomas. Então vamos nos transformar com mais uma aula de português. O que temos para hoje? Vamos ver os objetivos. Compreender a função dos textos de divulgação científica. Reconhecer as principais características dos textos de divulgação científica. Antes disso, não estou esquecida não, tá? Vamos retomar o nosso desafio. Vocês já ouviram falar nas leis de Murphy? E aí eu dei uma definição para vocês do que seria as leis de Murphy. Murphy, que foi criada pelo engenheiro da NASA em 1960. Coloquei para vocês três leis de Murphy. Se algo pode dar errado, dará. O pão sempre cai com o lado da manteiga para baixo. A fila ao lado sempre anda mais rápido. E eu pedi que vocês respondessem se vocês concordavam com essas leis. E se, de acordo com o currículo que a gente viu de Murphy, se vocês acham que tem algum embasamento teórico. Então vamos ver um pouquinho mais sobre a biografia de Murphy. Murphy, que foi um dos testes para provar a aceleração e a gravidade dos pilotos, na aeronave o sistema parou. Murphy, que estava envolvido no projeto, foi conferir as ligações dos sensores no sistema e reparou que estavam errados. A lei de Murphy foi popularizada pelo mundo e segue sendo uma das expressões de teor humorístico mais utilizadas quando algo não corre como esperado. Ou seja, se alguma coisa pode dar errado, ela dará. Então muitas vezes a gente ouve isso em tom de brincadeira, de humor. E aí nós tivemos um texto, né? Por que a torrada cai de ponta cabeça? Parece perseguição do azar, quando escapa da mão um pedaço de pão ou torrada sempre aterriza com a manteiga voltada para baixo. Mas segundo o físico Robert Matheus, da Universidade de Aston, em Bergman, na Inglaterra, o inevitável acidente não é obra do destino, mas resultado da ação da força da gravidade. Pois depois de passar dias criando e resolvendo complicações, complicadas equações, ele chegou à conclusão de que a manteiga sempre vai ao encontro do chão, simplesmente porque a torrada não tem tempo durante a queda de se virar para cima. Quando escorrega de uma mesa de uma altura média, cerca de 80 centímetros, ela começa a girar no ar. Daí para frente, o movimento segue o mesmo sentido ao longo da queda. Para não cair de cabeça para baixo, a torrada teria que dar uma volta bem grande em torno de si mesma. Ou seja, percorrer cerca de 270 graus, voltando a face, a manteigada para cima. Mas no final de 80 centímetros da viagem, ela não tem tempo para isso. Matheus fez os cálculos e concluiu que se não quiser murchar o tapeque, melhor comer a sua torrada no alto de uma escada. Então, vamos ver. Eu pedi para vocês o seguinte. O texto lido pode ser considerado um texto de divulgação científica? Explique sua resposta. Então, vamos retomar aí. O texto de divulgação científica, o objetivo dele é explicar um fenômeno. Ele pode ser escrito ou então fundamentado por um especialista. E ele é baseado em estudos. Então, nós temos aí o especialista, que foi o físico, Robert Matheus. O estudo, depois de passar dias criando e resolvendo complicadas equações, ele chegou à conclusão que, e a gente vai ver também no continuar do texto, que ele também traz outros dados. E ele explica também o fenômeno. Então, nesse trecho aí, que está marcado em amarelo, ele explica todo o processo do motivo pelo qual a torrada sempre cai com uma parte da manteiga virada para o chão. Quando a gente estuda um gênero textual, nós podemos ver o seu conteúdo, a sua estrutura composicional e o estilo linguístico. Sobre os textos de divulgação científica, o conteúdo a gente já viu, que a temática é divulgar o resultado de uma pesquisa. Hoje, nós vamos estudar só um pouquinho da parte da estrutura composicional, que são as partes do texto. Quais são as partes que compõem o gênero textual de divulgação científica? A sua estrutura composicional, ela é formada pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão. Então, a gente vai começar aí pela introdução, que temos tema e temos tese. O tema é o recorte do assunto, que serve de base para a sua abordagem. Então, o assunto, ele é mais amplo. Por exemplo, o aquecimento global é um assunto. e as consequências das queimadas na Amazônia para o aquecimento global. Seria o tema. Então, é um recorte do assunto. O título é o nome do texto, aquele que fica lá em cima, antes do início dele, mas que geralmente é escolhido depois, porque vem de acordo com o tema. E a tese? A tese, ela é contida logo na introdução, logo no começo, porque é a opinião defendida pelo autor, de acordo com o resultado dos seus estudos. E chegamos à hora do nosso desafio. Vamos ver o que nós temos para que vocês façam um encargo. Vamos ler esse texto. Leiam comigo, tá? Não me deixam sozinha. Quando o assunto é saúde coletiva, até os insetos fazem distanciamento social. A pandemia de Covid-19, doença causada por um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-2, mudou a rotina de todo mundo. Enquanto os cientistas trabalham para descobrir uma vacina, a estratégia para evitar que o vírus se espalhe e contagie mais pessoas é o distanciamento social. Ou seja, ficar em casa de quarentena, sem ir à escola, ao parque, à casa dos amigos. Você que acompanha a CHC, certamente já sabe disso tudo. Mas, se eu te contar que essa ideia de distanciamento social não é novo e é bem parecido com o que é usado pelas abelhas. Muitas espécies de abelhas vivem em colônias chamadas colmeias. A abelha malífera, apis malífera, aquela listadinha de amarelo e preto é a mais conhecida, a mais estudada e também a mais criada para a produção de mel. Agora é com vocês. Identifique do texto que a gente leu e anote no caderno qual é o título, o tema e a tese. Muito obrigada. Foi um prazer estarmos juntos nessa aula e até a próxima. Tchau, tchau!